E os hospitais universitários federais oferecem de graça tratamento para pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas, as chamadas síndromes pós-Covid. As principais são cansaço excessivo, dor nas articulações, falta de ar e até depressão. Vários casos de internação por Covid-19 não acabam com a auto-hospitalar. Muitos pacientes desenvolvem sequelas, sofrem com a falta de ar, dor de cabeça, dormência nos membros ou fraqueza e precisam de reabilitação. Aqui no Brasil, os hospitais universitários federais já desenvolvem esse trabalho desde novembro do ano passado. É extremamente importante para o paciente, já que o Covid veio com várias sequelas, principalmente com sequelas funcionais e também de necessidade de reabilitação pulmonar. O motoboy Francisco, de 38 anos, é um desses pacientes. Teve Covid em junho passado. Foram 29 dias internado, 17 entubado. Em reabilitação pulmonar no hospital, o Universitário de Brasília já sente os resultados do tratamento. Está melhorando bastante, tanto na parte física, como na parte também de autoestima. O programa de reabilitação do HUB é multidisciplinar, com duração de oito semanas. E inclui terapia individual, exercícios aeróbicos e muscular. E até jogos de game, a gameterapia. Um esforço para recuperar a qualidade de vida dos pacientes. A gente precisa tratar esse paciente, reabilitar esse paciente para devolver para a sociedade e para as famílias.